Bora pessoal, o Tales Veríssimo Lima e vamos voltar aos nossos vídeos sobre a portaria Cologue 166. A gente tá no sétimo, oitavo vídeo, já perdi as contas, inclusive a gente já tratou dos temas anteriores aos artigos 82, ou seja, do artigo 1 ao 81 está em vídeos anteriores na playlist, de forma organizada. Se você tem interesse em saber sobre esses vídeos, esses assuntos, procure os vídeos correspondentes lá na playlist. Nesse vídeo, já é o sétimo, oitavo, perdi as contas já, a gente vai partir do artigo 82. Então, se você não viu os vídeos anteriores, dê pausa, volte lá, veja. Se você já viu, então vamos embora comigo do 82 pra frente, que fala sobre da aquisição de munição. Então, a gente tratou os outros temas, aí aqui a gente vai para a aquisição de munição. Artigo 82. O atirador desportivo poderá adquirir no período de 12 meses, não é de janeiro a dezembro, é no período de 12 meses, as seguintes quantidades de munição em sumos para uso exclusivo no tiro esportivo. Artigo 37 do decreto 1615. Pessoal, que diferença faz isso? Faz porque você vai ser considerado o mês de início que você teve o seu CR. O mês que saiu o CR, que você começou a ser atirador. Se você começou em janeiro, então vai de janeiro a dezembro. Se você começou em fevereiro, então vai de fevereiro a novembro. Não, fevereiro a janeiro. E assim vai. Então, são os últimos 12 meses, como é inclusive a contagem das habitualidades. Então, tem gente que diz, ah, mas a conta zera em janeiro. Bem, não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que são no período de 12 meses. Então, depende de quando você começou. A não ser que depois saia uma outra portaria dizendo que vai zerar todo ano, no início do ano. Mas não é isso que está escrito aqui. Aí, a quantidade de munições. Atirador nível 1. Atirador nível 1. É fácil, a regra é simples. Só o primeiro número é que é diferente. Repare. São 4 mil cartuchos por atirador. 4 mil cartuchos por atirador. E até 8 mil cartuchos de 22. Seja LR ou short. Daí para frente é tudo dobrando. Reparem. É simples. 4 mil cartuchos de outros calibres. E 8 mil de 22. Para o nível 1. Para o nível 2. 5 mil cartuchos. Não estou nem lendo. 5 mil cartuchos. E 16 mil de 22. Aí ele pula para 5. E o que era 8. Dobrou. Virou 22. Para o nível 3. O que era 8. Virou 16. No nível 2. E agora no nível 3. Vira 32. E o que era 5. Virou 10. Simples como isso. Então, decorem só o 4. 4 mil de cartuchos para o nível 1 de outros calibres. E 8 mil para o 22. Inciso 1. Nível 2. 10 mil cartuchos de outros calibres. E 16 mil de 22. Nível 3. 20 mil cartuchos de outros calibres. E 32 mil de 22. Caiu aquela história de por craft. É por nível. Por atirador. Então, agora vem a parte interessante. O atirador nível 3. poderá adquirir ainda, em caráter excepcional, até 6 mil munições de uso restrito por ano. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 37 do decreto 11.615. Aí, vamos lá de novo. Camarada compra um revólver, uma pistola 38. Ou uma pistola 380 e um revólver 38. Vai lá. Faz as 26 habitualidades. Chega no nível 3. Aí, ele pede a autorização de compra de um parafal 762. Ele pede a autorização de compra de um parafal. É deferido? É. Ele cumpriu as 26 habitualidades. Inclusive, requereu, já no final do ano, como eu já disse que pode. Se ele cumprir os requisitos do nível, ele já pode ir logo lá para o nível 3. Então, vocês acham, sinceramente, que o camarada, que ele atinja o nível 3 com apenas uma 380, ou com um revólver em 22. Ele atinge o nível 3 das 26 habitualidades lá em competição. E adquire e pede a autorização de compra para o nível 3 de uma arma restrita. Vocês acham, realmente, que eles vão queimar 6 mil cartuchos por ano? Conforme está autorizado aqui? Ou vocês não acham que isso dá margem a alguma trela do tipo desvio de munição, né, camarada? Ou vocês não acham que, por exemplo, não dá margem para a criminalidade financiar atiradores para chegarem no nível 3 só para ter acesso a essa quantidade de cartuchos aqui. O camarada trader lá com revolvinho 22 tem 8 mil cartuchos, barato, chega logo rápido no nível 3, né, e aí compra um parafal, por exemplo, ou qualquer outra arma de calibre restrito, né, 0.50 IBMG, né, um Barret. E aí tem acesso, por exemplo, a 6 mil cartuchos de calibre restrito, 0.50, um atirador, com um revolvinho 22 que compra o requisito do nível 3. Agora você pega e profissionaliza esse esquema. Você faz um clube, respeitando a regra de um quilômetro, num sítio aí de alguém, do lado da comunidade, e bota uns mil atirador, tudo ficha limpa, com certidão, com tudo, com CR emitido, fantasticamente, respeitando a regra. Bota uns mil para ir lá no clube manter-se no nível 3. Bota uns 50 pede autorização para 0.50 BMG, uns outros 100 pede autorização para parafal, mais uns 100 ou 200 pede para T4, né, pega aí uns 500 pede autorização para CR9, ou para qualquer outra desse tipo aí, para que uma 9 milímetros, se você pode ter uma 0.50, e tem recurso praticamente infinito para isso. Então, pessoal, vocês não acham que isso daqui está meio desmantelado, que precisa de um reajuste, ou será que isso realmente foi pensado para isso? E a gente aqui está se estribuchando, dizendo, é, peraí, vai dar errado, e eu que estou aqui com minhas habitualidades não vou conseguir nem tão cedo, nem tão fácil, é impossível eu chegar no nível 3.7 calibre, é impossível, né, e o camarada com revolver em 22 vai ter acesso a isso tudo, e aí você multiplica ele vezes mil, vezes dois mil, né, e já está resolvido aí seu acesso a armas de forma legal, né, dentro da lei, não é invenção da minha cabeça não, dentro do que determina a portaria 166, né, e quem vai saber que o camarada atirou lá o clube pertinho do controle, emitindo certidão de habitualidade preenchendo o livro, quem vai saber, né, quem vai saber. Isso daqui vai dar muito problema, é só a gente acompanhar, eu não dou um ano, né, porque aí vai ter que ficar um ano, para poder, naquele nível, né, todo mundo preenchendo aí o nível 1, daqui a um ano todo mundo fez as 26 habitualidades e competições, aí pede logo a requalificação para o nível 3, pede logo um montão de compras e está tudo certo. Repare a explosão de clube que não vai ter perto da trela. Bora lá. Se eu estiver falando besteira, bota aí nos comentários. A munição de uso permitida em quantidade superior nos termos do parágrafo 5, quinto, do artigo 37 do decreto 11.615. Pode pedir quantidade superior, é só demonstrar que precisa, né, como sempre foi, inclusive arma, sempre foi, esse burburinho todinho aqui, tem gente que tinha um montão de arma, era só justificar que participou de 300 competições no ano, que, enfim, que tem dinheiro para gastar por isso, que vive trazendo medalha, e aí se liberava mais, isso aqui não tem novidade nenhuma com isso, e continuou sendo assim. No fim das contas, quem tem dinheiro está resolvido. Pronto, vamos rasgar o verbo. Quem tem dinheiro está resolvido, quem não tem, chupa o dedo ou vai ter que arrumar um patrocínio. Alternativamente, à aquisição da munição, o atirador poderá adquirir os insumos necessários para recarga, desde que o total de munições adquiridas e recarga não atrapasse o limite previsto no nível. Então você pode, você tem direito a nível 1, 4 mil munições, você pode pedir mil munições, e o equivalente, por exemplo, a mais 3 mil. Pronto, comprar de insumos e, e comprar de insumos e, e munições, fazer esse mix aí. Não tem problema nenhum. Como é que eu acho que eles vão contra ela? A pólvora já está dita aqui as quantidades. Agora, a questão da munição e dos insumos, eu acho que é pela espoleta, né? Cada munição só vai precisar contar uma espoleta, montar da pólvora, não dá. Inclusive, ele já botou aqui no 87, a gente vai chegar lá. Então, a contagem, provavelmente, como já era, é por espoletas. Você pode comprar aí, provavelmente, 4 mil espoletas por ano, ou um mix disso com munição, né? Contanto que não passe 4 mil para o nível 1, e o resto eu nem vou falar, porque nível 2 vai ser 10 mil, nível 3 vai ser 20 mil. Então, vamos lá, onde foi que eu parei aqui, meu Deus? Artigo 83. Aquisição de munição ou insumo de uso permitido ou restrito para atiradores desportivos mediante a apresentação do CRAF, do CR, identificação pessoal do atirador, exceto o atirador de menos de 25 anos, porque esse nem compra, que ainda utiliza a arma da entidade de tiro ou de outro atirador. Então, é como sempre foi, mostra lá o CR, mostra lá o CRAF da arma, mostra lá o documento seu e você já adquire, né? Isso tem que mandar para a fábrica, para a indústria, para a loja. Isso daí é assim. As quantidades adquiridas devem estar de acordo com o nível do atirador desportivo, isso daí todo mundo já sabe. A DFPC deve manter atualizado o sistema de controle de venda e estoque de munições, que é o Cisco VEM, isso são as lojas que fazem, com o nível de cada atirador desportivo com o CR ativo, contando com o apoio das RMs. Então, tem que manter lá, se você pedir a requalificação, a RM já vai requalificar no sistema e aí a loja já vai ter acesso, já vai saber seu próprio nível. Obviamente, deve sair algum documento com relação a isso, se você tiver alguma dificuldade na loja, se apresenta o documento, ele não vai lhe vender, porque ele vai confiar no sistema, mas pelo menos você não passa uma vergonha absoluta, né? Não fica com cara de tacho, dizendo que quer comprar, mas que é o que pode, né? Pelo menos você tem um documento para lhe livrar a metade da vergonha. O atirador menor de 25 anos que utiliza a arma da entidade de tiro ou de outro atirador desportivo deverá solicitar autorização do CIS-FPC por meio do CIS-G-Corp, efetuando o pagamento da taxa correspondente e anexando a autorização do proprietário. Isso é o atirador menor de 25 anos que queira comprar munição, mas na verdade, na realidade, isso não ocorre. Esse atirador aí, ele vai comprar munição ao clube, porque o clube não vai, provavelmente, emprestar a arma dele para atirar com outra munição. Então, simples assim. A validade da autorização deverá ser de 180 dias corrido da sua expedição. Então, você pediu a autorização para a compra de munição de 180 dias. Isso provavelmente é para as munições que excedam a quantidade mínima. Por quê? Porque a quantidade mínima você já vai, por nível, né? 4 mil, 5 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Você já vai estar lá. Você já vai estar lá no sistema e dizendo quantos você já baixou, né? Já comprou naquele ano. Agora, se exceder, se quiser mais, vai ter que justificar e essa autorização tem 180 dias. que é o mesmo prazo para a adquisição de arma, como a gente já viu. Então, está dentro da regra do jogo. A autorização do propriedade da arma deve constar o nome, CNPJ ou CPF, CR, telefone, endereço e dados da arma, inclusive o número sigma. Tá bom. A autorização expedida pelo CIGECORP deverá ser apresentada ao fornecedor das munições e insumos com a identificação pessoal e o CR do atirador. Isso todo mundo já sabe. Quem comprou arma, quem comprou munição na loja e na indústria já sabe que é assim. A venda de munições deve ser regida, deve ser registrada imediatamente no CiscoVem ou em outro sistema que venha substituí-lo. Isso é o vendedor que faz, não é o comprador. O comprador mostra os documentos, paga e recebe. O vendedor é que tem esse sistema aí, CiscoVem. Observada as condições previstas no parágrafo único do artigo 95 desta norma, a progressão de nível deverá ser solicitada ao M do CIS-FPC de vinculação mediante a apresentação da comprovação de participação em treinamentos e competições conforme o anexo E. Então, é a pessoa que tem que ir lá pedir para ser reclassificada. Para aquisição de armas, opa, desculpem, para aquisição de munições em caráter excepcional, não, peraí, parágrafo único aqui, eu pulei, estou ficando cego já. Parágrafo único. Para fins de progressão de nível, a contagem do prazo de 12 meses tem início a partir da entrada em vigor das normas ou registro de autorização para a progressão do nível no CIS-COVEM. Então, a questão é simples. Está todo mundo, está todo mundo contando agora desde a publicação dessa portaria 66. Ou seja, está todo mundo no nível 1, desde o dia 27 do 12 e tem 12 meses próximos para comprovar pelo menos o nível 1. Quem quer já pular para o nível 3, ou suicídio, quem quer pular já para o nível 3 vai ter que fazer 20 habitualidades, 6 competições, das quais 2 é de nível nacional. Por calibre. Essa é a parte boa da história. Por calibre. Mas se você tiver só um calibre, está fácil. Se tiver 2, ainda está fácil. Se tiver quem financie você para ir dar tiro lá 3 vezes por semana, também está fácil. Se tiver um clube perto de onde você vai, está mais fácil ainda. vamos lá. Artigo 85. Para aquisição de munições em caráter excepcional, o atirador esportivo nível 3, de que trata o parágrafo 1º do artigo 82, deverá solicitar as autorizações por meio do CIGECORP. Então, aquele nosso amigo que vai ter dois calibres no nível 3, vai ser aquele Revolver 22 e aquele Parafal 762 ou aquela .50 BMG, ele ainda pode dizer que esse 6 mil cartuchos está pouco. Está pouco. Porque ele está acertando a Obrea, mas está pegando de lado aqui assim e ele precisa de 20 mil cartuchos para acertar todos os tiros no meio. Entendeu? Ele pode dizer isso, que a acurácia dele ainda está pouca não consegue atingir o nível de excelência que ele quer com 6 mil cartuchos por ano. Precisa de 12 mil para treinar duas vezes mais e botar um tiro dentro do outro assim, no ponto zero do alvo. Entendeu? Pronto. E nós? Chupa o dedo, fica olhando. Eita, vai dar desmantelho isso aí. E não vai demorar. Vamos lá, onde é que eu parei aqui? Onde é que eu parei? Tensei. Aqui. Parágrafo primeiro. A autorização expedida pelo CG Corp deverá ser apresentada ao fornecedor das munições ou insumos com a identificação pessoal, o CRAF e o CR do atirador. Os documentos para comprar. A validade da autorização terá de 180 dias corridos da expedição da autorização. Também. O fornecedor das munições ou insumos deverá registrar imediatamente do Cisco VEM ou do sistema que venha substituindo. Artigo 86. A quantidade anual de munições para o caçador excepcional, repara aí caçador, é de 500 munições por ano por arma previstas na linha B do inciso 3 do artigo 39 do decreto 1615. então o atirador ou caçador tem direito a duas armas de calibre restrito então ele pode comprar 500 munições para cada arma mil restritos por mil restritos para as armas mil munições restritas por ano porque ele pode ter duas armas de calibre restrito são 500 munições por arma então já começa melhor do que nós aí a aquisição da CA mediante apresentação de CRAF e CR e de identificação do caçador excepcional tá bom as munições devem corresponder às armas apostiladas isso é óbvio o fornecedor das munições ou insumos deve restrar no Cisco VEM segue a mesma regra né no torcante aos insumos e a quantidade de pólvora repara aí esse negócio da pólvora que todo mundo fica ah e se eu tiver 380 ah eu gasto menos pólvora do que se eu tiver por exemplo um 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 357 que leva 5 vezes mais pólvora então como é que resolve isso simples bota uma quantidade de quilo pra cada então no torcante aos insumos a quantidade de pólvora autorizada será por ano será para o nível 1 para o nível 1 e caçador excepcional 3 quilos então nível 1 e caçador 3 quilos de pólvora para o nível 2 até 6 quilos para o nível 3 até 12 quilos então tá resolvida essa questão nível 1 compra 3 quilos de pólvora nível 2 compra 6 quilos de pólvora e nível 3 compra 12 quilos de pólvora antes como era 20 quilos eu nunca comprei nem 10% não 10% comprei uns 8 quilos de pólvora mas foi juntando todos os anos eu acho que eu comprei mais ou menos uns 3 quilos de pólvora por ano deve ter sido mais ou menos isso aí resolveu pra mim resolveu mas eu como eu disse eu ia atirar de forma lúdica né participando nos clubes nas competições algumas né mais um treinamento pra me divertir eu não tinha essa pegada de ter que fazer competição fiz muito mais do que o que é exigido por nível para o nível 3 pra um calibre né que se é 26 eu ia normalmente 60 vezes por ano agora eu vou ter que transformar isso em habitualidades e em competições pra ver se um dia como é que eu vou resolver essa questão aí de calibre né paciência foi a lei que fizeram aí a aquisição dos demais insumos espoletas estojo e projeto está limitada ao quantitativo previsto para cada nível observando o total de munições adquiridas e recarga então estojo não dá pra controlar né só se você comprar novo normalmente a pessoa compra uma vez e usa aí um montão dá pra reaproveitar como eu já mostrei aí inclusive tem séries tem playlist fazendo recarga agora o projeto você vai ter que ou comprar ou fazer e a espoleta em que pese nos Estados Unidos o pessoal conseguir fazer espoleta em casa que a gente não consegue então tem que comprar né vai saber eu acho que dá pra comprar se compra uma máquina de recarga compra uma máquina pra fazer espoleta artesanal não compra não compra compra será que não é uma boa eu vou ver como é isso depois eu mostro aqui no canal vou ver como é isso ia ser uma boa se desvincular da indústria a pessoa fazer sua própria espoleta em casa pra fazer a montagem da arma artesanal da munição artesanal né eu acho que mil e pouco pote de espoleta mil espoleta faz aí começa pela espoleta um e meio que usa vários calibres né se você comprar 5, 6 potes aí 6 caixas eu acho que já é o suficiente pra poder comprar a máquina olha vamos atrás disso aí quem souber bota aí nos comentários máquina de espoleta um e meio vamos lá onde foi que eu parei aqui toda vez que eu que eu para aqui eu eu parei na povra né artigo 88 o atirador desportivo já registrado junto ao comando do exército na data da publicação do decreto 11.615 e que seja possuidor de arma de uso restrito poderá adquirir munição nos termos do artigo 79 do decreto então provavelmente será na quantidade do seu nível então está todo mundo nível 1 e tem arma restrita então você pode aí fazer um mix de munições de acordo com a quantidade que lhe tem autorizada para o seu nível mas está aqui dizendo que você pode adquirir munições inclusive porque como é que você vai comprovar o treinamento a habitualidade com aquele calibre se você não puder adquirir munição aí vai ficar uma coisa impossível né por exemplo o cara me manda eu fazer 8 habitualidades com o meu fuzil T4 como é que eu vou fazer as 8 habitualidades se eu não puder adquirir a munição do fuzil T4 vai brotar geração espontânea até seria bom né você pega o carregador matrix pega o carregador tá vazio aí bota lá aí eita agora está cheio matrix isso é excelente excelente mas não é assim né pelo menos não descobriram uma forma dessa então por esse motivo para você tente pelo menos tente ficar no nível 1 você está permitido a comprar munição do seu calibre mesmo restrito né eita caramba a quantidade de munição que deverá ser adquirida deverá corresponder ao nível comprovado por ocasião é isso então as munições 4 mil para o nível 1 está todo mundo no nível 1 mesmo e pronto a não ser que você veja não vem dizendo que você tem que ficar um ano no calibre se você conseguir comprovar hoje hoje que preencheu os requisitos do nível 3 você pede o reenquadramento já está liberado agora tem que ter essa comprovação pede as certidões lá no clube de visitação e já chega lá parágrafo artigo 89 a recarga de munição poderá ser realizada por entidade de tiro desportivo ou e desculpa e por atirador desportivo para fins de treinamento e competição isso já está dito parágrafo único as munições originais e recarregadas fornecidas pelas entidades de tiro desportivo serão para uso exclusivo nas dependências da entidade de tiro em treinamentos cursos instruções aulas provas competições teste de capacidade técnica e manuseio de arma de fogo então está resolvido o clube que recarrega as munições ou o atirador que vai lá no clube e recarrega suas próprias munições eu nunca vi essa possibilidade aqui ninguém nunca deixou utilizar a máquina de recarga e foi por isso que eu comprei a minha eu acho que é por isso que todo mundo tem a sua todo mundo tem a sua então mesmo se você conseguir recarregar no seu clube você vai lá e só pode atirar nas dependências do clube logicamente você vai atirar no meio da rua é uma coisa que como eu disse a lei é extensiva porque deve ter sido a ideia de algum treloso virar e dizer e agora eu faço o que eu posso atirar ali no quintal da minha casa não né cara pálida artigo 90 as entidades dos limites previstos dos limites previstos no inciso no inciso primeiro do cap primeiro do cap do artigo 37 do decreto 11.615 por aluno mensalmente matriculado vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu achar aqui o vamos ler isso aqui inciso artigo 37 39 38 37 inciso primeiro artigo 37 do 11.615 o atirador desportivo poderá adquirir no período de 12 meses as seguintes quantidades de munição e insumo para uso exclusivo do tiro desportivo nível 1 4 mil e 8 mil nível 2 10 mil e 16 mil de 22 nível 3 20 mil e 30 mil aí ele diz aqui o clube poderá adquirir um 12 avos dessa quantidade do inciso do nível 1 por pessoa matriculada lá no clube então ele tem lá mil alunos ele divide ele pega a quantidade do nível 1 por exemplo vamos botar aqui quantidade do nível 1 4 mil cartuchos dividido por 12 que ele disse que é um 12 avos dá 333 por aluno então se ele tiver mil é vezes mil se ele tiver dois mil alunos ou dois mil inscritos vamos ver aqui dois mil vezes dois mil inscritos então ele pode adquirir 666 mil cartuchos se ele tiver dois mil foi essa regra que eu entendi um 12 avos do nível 1 por pessoa inscrita do seu clube para fazer essas instruções é o que está aí se alguém entendeu diferente por favor coloque nos comentários a aquisição as provas de tiro esportivo via requerimento atirar muito e se essas munições 1 12 avos por aluno não for suficiente você pode requerer mais aí a dfpc e com certeza sendo justificado como sempre foi vai ser deferido isso não é problema nenhum a entidade de tiro deverá elaborar requerimento a dfpc anexando a justificativa para aquisição lógico tem que tem que justificar porque é mais do que o limite previsto na lei o requerimento oficial das competições preferencialmente referindo referendado por federação ou confederação de tiro da modalidade o calendário da entidade de tiro regional ou nacional no qual consta a previsão da competição para o qual se destinam as munições solicitadas lógico tudo aqui é justificando a quantidade as competições o calendário a data e a hora da competição a quantidade de tiros por participante você tem um dozeavos por participante aí você está dizendo que precisa de mais você tem que manter um cadastro ali que fulano comprou mais do que isso que Beltrano comprou mais também que tinha competição que usava mais e por aí vai a revalidação dos inscritos na competição constando o nome CR em documento oficial da entidade de tiro e tal comprovante de pagamento da taxa requerimento deverá dar entrada na edfpce até 15 dias antes da data da realização da competição então se você for fazer uma competição como eu já cansei de ver fui lá num clube aqui no Caxangá Country Golf Clube e vi lá assistir uma competição de tiro ao prato caramba era tanto cartucho no meio do mundo que eu fiquei quando eu fui a primeira vez tomei um choque eu disse cada atirador tem que atirar um montão desse aí eu vou vender minha espingarda agora porque é impossível aquele cesto lá quem faz uma prova de tiro ao prato já viu aqueles cestos cheio pela boca mas um montão lá no na pista eu vi seis na pista eu disse caramba com seis cestos cheios cada um desse aqui teve que dar esse monte de tiro estou fora vou embora esse daqui eu vou deixar meu carro minha casa meu depósito meu saldo bancário vou deixar tudo aqui na primeira competição aí depois me explicaram não rapaz porque todo mundo aqui vai rodando as pistas quem está aqui vai para outra pista quem está na outra todo mundo vai passando aqui junto a outra de todo mundo o que não é lá muito diferente termina gastando um montão mas não é também tão tão assim não pessoal eu vou encerrar mais esse vídeo até porque já vai em 33 minutos a gente foi até o artigo 91 nesse vídeo e no próximo a gente vai do 92 para frente que vai tratar do certificado de registro de arma de fogo então se você não viu os vídeos anteriores acho que já tem 8, 9, 10 nem sei dê pausa volte lá veja os anteriores e se você já viu então vamos embora comigo para o 92 no próximo vídeo até já